Olá pessoal, aqui é o Rodrigo Matos do canal Mundo Caipira Hoje eu estou aqui para trazer uma informação muito top para você De extrema importância Vou ensinar para vocês a usar um produto baseado em muitas perguntas E até vídeo, informações que eu vi até no próprio Youtube De pessoas usando um produto para acabar com essa ronqueira nas galinhas Estão ouvindo aí? Esse galo eu acabei de aplicar E tem mais duas galinhas que estão com sintomas claros E as outras eu vou dar caso tenha e não tenha mostrando nenhum sintoma nenhum Esse galo eu vou mostrar para vocês, eu já apliquei nele Mas eu vou mostrar um sintoma nítido do verme traqueal Do verme de traqueia E algumas aves aqui estão com esse verme É bem complicado ele, principalmente essa ronqueira que ele causa Causa falta de apetite na ave Enfim, eu vou aplicar o sanagogo que é o principal objetivo desse vídeo Para vocês verem como é que vocês vão curar isso aqui Porque o sanagogo é um vermífago muito eficiente Bem funcional Mas algumas pessoas usam e dizem que não funciona Mas porque está usando de forma errada Vejam bem qual é a forma correta que você tem que usar este produto Aqui não é patrocínio, não é nada É só informação O sanagogo e o carabé também são a mesma forma Vou usar essa galinha aqui Que eu sei que ela tem Nota que A ave está pálida Nota que a ave está pálida Tem três galinhas aqui um pouco pálidas Por conta disso aqui Causa falta de apetite Às vezes até febre das galinhas Vejam bem Eu vou ensinar para vocês Como você vai usar de forma correta Primeiro Quando eu falo as pessoas Algumas pessoas que não prestam atenção na bula Acham que é só a ave ingerir o produto Seja lá o antibiótico Seja lá o vernífico O vernífico E as pessoas fazem mais ou menos isso aqui Quando eu falo as pessoas É um modo coletivo mesmo de falar Porque realmente Muita gente usa dessa forma Só é abrir E eu já usei Há muito tempo atrás Usei assim E dizia que ele não funcionava Olha A pessoa vai pinga aqui Cinco gotas como mandabula E espera o resultado Não é dessa forma É aqui Que muito criador usa Que muito criador se Se engana Aqui eu estou com uma das frangas Essa franga de primeira por figura Parece uma galinha já Mas não é Essa é uma franga Essa ali também é a franga Aquela que está comendo embaixo Essa que está em cima aqui é uma franga Então tem algumas frangas aqui Parece galinha Eu acho que é o jeito da ave E essa aqui tem um canto até grosso Olha Eu vou pegar a ave Vocês leiam a bula pessoal Sempre que você for dar algum produto Lê a bula Porque a quantidade de informação errada Que a gente tem hoje em dia É impressionante E muita gente tem no prejuízo por conta disso É um vídeo simples Sim Mas a informação que tem nesse vídeo aqui Vai ajudar tanta da gente Muita gente E o alcance que ele tiver Para mim já vai ser o suficiente Então eu vou pegar aqui A gente vai abrir Eu vou mostrar de pertinho aqui Para vocês não se enganarem Que conforme a bula E usando conforme a bula Você vai ter bons resultados Beleza? Esse é o vermífugo que eu uso Para o sistema respiratório Eu uso também o Hipercol Beleza? O Hipercol também eu uso Esse aqui ele é específico Só para isso A ronqueira Veja bem aqui A ronqueira é causada Por conta dos vermes Que ficam agarrados Na parede Na traqueia da ave Ele fica sugando sangue Sugando sangue O organismo Por defesa Uma autodefesa Ele libera essa gosma Que é onde causa a ronqueira Nas aves E aquele galo ali Está com As aparências Lá no bico dele Eu vou mostrar para vocês Nítido Do verme de traqueia Porque o calor Também causa isso Às vezes está tão bonito Aquele sol pegando fogo Do nada chove E também causa Isso aqui Nas aves E causa a ronqueira Mas não é o verme Para vocês saberem verificar Eu vou mostrar para vocês Agora vou aplicar nessa ave Não vou cortar o vídeo Para vocês verem realmente Às vezes a pessoa Não tendo prática É um pouco complicado As galinhas Se incomodam Inclusive Aquele galo ali Quase que eu não consigo Tive que usar Agulha de insulina Porque o dele Já estava inflamado Ó A gente vai Abrir isso aqui Ó Para botar para fora Ó aqui o buraco Ó aqui ó O buraquinho que a ave respira Ó Estão vendo? Sobe aqui ó Eu vou pegar Uma gota Duas gotas Duas Tem que ser cinco É assim pessoal Eu não vou forçar Porque eu não gosto De maltratar os bichinhos Eu vou Se eu pegar aqui Forçar mesmo É Eu posso machucar ela Eu não quero isso não Mas O certo mesmo Eu fico com pena O certo mesmo É você segurar firme Ou Como eu uso Tipo Eu tive que usar no galo Porque o galo Estava com acesso Bem inflamado Eu tive que usar Uma agulha de insulina Uma agulha de insulina A ave vai se irritar Às vezes ela fica com a falta de ar Olha já mudou Ó A respiração dela já mudou Amanhece a ave Possivelmente já vai estar Com a quantidade de verme Bem reduzida Ou eliminada A ronqueira A ronqueira Às vezes acontece Se ela estiver forte Acontece dela Permanecer Aí para Quando a ronqueira Permanece A gente já usa outra coisa Que ela vai Argar a garganta da ave Porque só está a ronqueira O verme já era Entendeu? O causador da ronqueira já era Então eu vou subir aqui Novamente Ó Ó Agora eu vou dar as outras três Tem que ser rápida Porque a ave fica com falta de ar Um Dois Opa Três Aqui já era Certo? Eu vou botar só uma gota Nessa agulha de insulina aqui Para vocês verem Como é que a gente usa Uma agulha de insulina Já tem uma gota só aqui Não estou machucando a ave Certo? Ó Tem uma gota aqui Notem Quando você não consegue Você vai fazer assim Vai pegar a ave Isso aqui é um conteúdo didático Pessoal Por isso que eu estou repetindo Nessa ave aqui Olha Olha outro sintoma Olha a baba grossa Olha essa baba grossa aqui Ó Ó É uma gosma grossa Essa aqui Ela não está com sintoma forte não Mas o galo está Eu vou mostrar para vocês Ó Eu não estou apertando não De leve aqui Eu subo Ó E vou Aqui ó Quando ela abrir Ó Abriu eu dou A medicação já era Medicação não Vermífago Essa ave Ela pode ficar com Outro falo de ar Ela pode ficar incomodada Mas é isso aí É o efeito Do vermelho Cheio de pena Cheio de caspa aqui Agora eu vou pegar o galo Que eu já dei Vou ter que dar geral aqui Certo Mostrando Se toma mesmo Só é o galo E duas galinhas Essa franga E essa galinha Essa pedreira Que ela é galinha Esse galo aqui De leve Para não romper o rabo Ele eu já dei Não vou dar mais não Aqui ó Vou mostrar para vocês Ó Ele está Ele está com as plaquetas Vou ligar até o flash Para vocês verem Ele está com as plaquetas E está incomodando O dele já está Enflamado Olha a baba grossa Olha no céu da boca dele As plaquetas branca Ó Essas plaquetas Isso aqui ó Às vezes fica na língua Na língua dele não está Mas aqui está Vou tentar subir Agarrar a traqueia dele Aqui ó Ó Estão vendo a ronqueira Olha lá dentro Aquela baba grossa Olha aqui Essa baba grossa branca Isso aqui sai ó Com um pano Eu sempre tiro Isso aí ó Estão vendo Nessas placas E aquela Isso lá no fundo Aquilo é tipo um catarro Eu tenho que tirar É isso ali que causa A ronqueira Estão vendo Cheio de placa branca Isso é o verme traqueal Quando é a ronqueira Natural A ronqueira normal Quando choveu Do nada A galinha Estava fazendo sol Do nada choveu A galinha fica com ronqueira Você escuta a galinha roncar Mas ela não fica Com esse aspecto Esbranquicento Que vocês estão vendo aqui Entenderam agora É simples Mas O cara aberto Também é a mesma coisa Do Sanagogo O carabé Eu vou limpar A garganta dele Vou limpar A garganta dele Para facilitar Porque O Sanagogo Ele elimina o verme A gosma A gosma que tem ali Você talvez Seja eliminado Com dois dias Se não for eliminado Você vai ter que lavar A garganta da ave Ou vai ter que dar Um fortulzinho Até Terramicina Tormicina Você vai ver Você vai ver